Oi gente, tudo bem amores? Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer a resenha pra vocês de mais uma vitamina que acelera no crescimento do cabelo e da unha e da pele também, tá? Esse é mais completo do que o Imecap, Levitam Ré e esses outros aí que vocês já ouviram falar. Ó, eu tô falando do Suplevit Mulher, esse daqui. Como vocês estão vendo, ele é pra cabelo, unha e pele mais saudável. Então esse ele é o mais completo do que o Imecap, né? Porque o Imecap é só pra crescimento de cabelo. Esse daqui não, já abrange pele e unha também. E pra quem não viu, gente, o último que eu tinha tomado era o Imecap Ré. Tem resenha do antes e depois, mostrando o quanto cresceu, o que eu achei do tratamento com ele. E aí depois, quando eu fui comprar ele, eu não achei mais. Por isso que eu comprei esse pra testar e resenhar, já que vocês já tinham me pedido. Então, primeiras impressões. O cabelo tá normal, como se eu tivesse tomando Imecap, não tá caindo em excesso, tá forte. Eu fiz química recentemente, tem três dias e o cabelo tá bem bonito aí, bem saudável, como vocês podem ver. Então, por enquanto tá tudo certo. O que eu percebi? Que aqui na frente, ó, aqui como vocês estão vendo, já tem uns fiozinhos no ovo nascendo, ó. Não tava tendo. Então, esse ele é o mais completo do que o Imecap, né? Porque o Imecap é só pra crescimento de cabelo. Esse daqui não, já abrange pele e unha também. E pra quem não viu, gente, o último que eu tinha tomado era o Imecap Ré. Tem resenha do antes e depois, mostrando o quanto cresceu, o que eu achei do tratamento com ele. E aí, depois, quando eu fui comprar ele, eu não achei mais. Por isso que eu comprei esse pra testar e resenhar, já que vocês já tinham me pedido. Então, primeiras impressões. O cabelo tá normal, como se eu estivesse tomando Imecap, não tá caindo em excesso, tá forte. Eu fiz química recentemente, tem três dias, e o cabelo tá bem bonito aí, bem saudável, como vocês podem ver. Então, por enquanto tá tudo certo. O que eu percebi? Que aqui na frente, ó, aqui como vocês estão vendo, já tem uns fiozinhos no ovo nascendo, ó. Não tava tendo, tava tendo os fios em cima, aqui na frente, fez aquela linhazinha, assim, de cabelo novo que tá nascendo, sabe? Tem uns mais de 15 dias que eu parei de tomar o Imecap Ré, e eu tô tomando esse aqui. E é o que eu tô finalizando essa cartela aqui, ó. Aí eu vou fazer, tomar o restante da outra, e eu venho falar o que eu achei, se eu achei que cresceu o cabelo e tudo mais. O meu cabelo, ele não tá reto, ele tá com leve ondas, mas vai dar pra vocês terem noção de crescimento, ó. Vou dar uma esticada aqui. Tá nesse tamanho aqui. Então, no próximo vídeo sobre ele, eu falo o que eu achei. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado. Se quiser testar, testa, realmente, ela, por enquanto, tá dando tudo certo. Eu gostei porque o cabelo continuou forte, as unhas também, apesar de que uma quebrou outro dia, mas foi desleixo, foi um erro meu. Não foi porque a unha tava fraca. Então, eu tô sentindo que a unha tá realmente crescendo e continuando grande, porque não adianta só crescer e ela quebrar, ficar fraca. Ela continua grande e saudada, tá bom? Então, é isso. Um beijo grande, tchau, tchau, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.